Aí eu chorei no ombro do cara, mas aí depois melhorou. É que nem uma ferida que dói, você vai puxando devagar, vai puxando devagar, aí depois eu acreditei. Melhor eu quero o ombro desiludido do que ficar, iludido ali que quer. É, é isso aí. Se você não ser ninguém, o passado não foi o bastante pra lhe convencer. E o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar, E bem baixinho de saudade você chorar, Vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu, E você fez questão de não dar, fez questão de negar. Essa é outra versão, né? Com a sua vida, com outro bem. Hoje eu já cansei, De pra você não ser ninguém, O passado não foi o bastante pra lhe convencer. Que o futuro seria bem grande, só eu e você. Quando a lembrança com você for morar, E bem baixinho de saudade você chorar, Vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu, E você fez questão de não dar, fez questão de negar. Fez questão de negar. Quer crer porque já está lá membros dele. Você fez questão de negar. Mas você deixa a bola dentro. Tá esperando. Mesmo para